Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Cantora de funk se revolta com cantores que estão usando as suas músicas em remix e fala que vai querer direitos autorais a partir de agora. Mas antes de eu mostrar essa notícia pra vocês, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho e notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Pois é rapaziada, como eu já tinha falado aqui em alguns vídeos, para vocês que acompanham meu canal sabe que eu falo isso constantemente, que uma hora ou outra remix iria dar problema pois alguns cantores nordestinos, pois hoje em dia virou moda na música nordestina cantores usarem a voz de cantores de funk nas suas músicas e fazer um remix como todos vocês conhecem. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre MC Mari onde MC Mari tinha se revoltado com um cantor de brega lá de Recife onde ele estava usando sua voz em uma música de remix, meio que sem autorização esse vídeo repercutiu bastante e dessa vez foi a cantora MC Dani porque eu coloquei a foto dela com DJ Ives e com Xande Avião lembrando a vocês que não tem nada a ver com eles dois ela está falando isso de alguns cantores que vem usando a sua música em remix e não tá dando os direitos autorais eu coloquei a foto dos dois porque ela tá ficando bastante famosa no nordeste com uma música que ela fez com DJ Ives e com Xande Avião a música é top velho, vamos mentir, a voz da mulher é a... tá ligado o funk, sempre naquelas coisas que algumas pessoas criticam o funk mas eu gosto do funk pra caramba, é porque eu moro em São Paulo e aqui toda hora eu tô ouvindo funk e não tem jeito que você não se misture com o funk mas enfim, ela deixou esse vídeo lá em seu perfil oficial no Instagram e eu resolvi mostrar aqui pra vocês, vamos ver e família, eu cheguei assim ó, já vai, já destravando já tava na neurose, esquece bagulho é neurótico família, bagulho não é falando assim, tá ligado? mano, eu faço isso, tá ligado? vocês vêem, vocês acompanham eu faço feat com geral, tá ligado? é só ter calma mano bagulho também tem o meu, a minha agenda de lançamento tem as minhas paradinhas pra lançar, tá ligado? tem meus trampo oficial que é difícil pra caramba lançar trampo oficial vocês vêem, vocês acompanham, tá ligado? então mano, os caras não entendem, mano os caras não entendem, os caras não entendem, esquece os caras nunca vão entender, nunca vão entender o nosso lado só que quando estiver aqui, cai sim aí eles vão passar e vão entender mas esquece mas família, sei do meu coração, sei como que eu sou quem me conhece sabe, esquece família, o bagulho é o seguinte ó, a partir de hoje, todas as músicas que tiver aí na plataforma a partir de segunda, terça, quarta-feira o advogado vai entrar em contato aí e já era tá ligado? bagulho, vocês não querem subir, não querem gozar vai tomar todo mundo vai tomar processinho no vai tomar no todas as músicas que tiver a capela da MC Dani tem que ter autorização não tem autorização foda-se, processo não, seu sou mais trouxa não, esquece cansei, cansei, cansei e assim, e eu falo mais tem tipo assim, uma música que tem mais de um ano que tá no Spotify e tem, acho que, mais de um milhão e eu não recebi até hoje, tá ligado? esquece agora eu vou querer receber tá ligado? vou querer receber também vocês não é foda? então vamos ver então manda tudo pra mim manda relatório esquece vocês vão tomar no cu pois é rapaziada, como vocês viram aí MC Dani fazendo aquele desabafo sobre alguns cantores que vinham cobrando ela ela falou que alguns como vocês viram aí ela falou que tinha alguns cantores que já utilizam suas vozes em música e não paga nenhum direitos autorais músicas aí batendo milhões de visualizações nas redes sociais então a partir de agora meio que ali ela vai querer cobrar os direitos autorais é, mas e aí MC Dani tá certa ou tá errada? rapaziada é... com todo respeito a todos os cantores que fazem remix eu não tenho nada contra ninguém até eu curto bastante remix mesmo curto bastante Bill do Piseiro é... Chicão do Piseiro Bonde do Gato Preto Turma do Cangaceiro etc porém rapaziada corre esse risco para cantores que gravam remix eles sabem que sim corre esse risco de algum dos cantores não gostar é... que você pegou a voz porque na maioria das vezes a música nordestina vamos se dizer e passar a música nordestina ela é foda é foda, é foda, é foda porque muitas das vezes um cantor do nordeste pega a voz de um cantor de funk coloca na música nordestina e a música bate mesmo velho a música bate milhões de visualizações e ultrapassa a versão original é aí que alguns cantores não gostam não gostam não gostam um grande exemplo foi a música sequência de Vapo Vapo de Bill do Piseiro a música estourou na voz de Bill do Piseiro está batendo quase 30 milhões de visualizações foi aí que MC Lia chegou de lá e cortou a versão de Bill do Piseiro se você for olhar aqui o videoclipe de Bill do Piseiro sequência de Vapo Vapo você não vai encontrar outro caso que aconteceu recentemente foi a música Tapão na Raba de Raí do Saia Rodada onde tiraram algumas partes de remix então assim os cantores nordestinos hoje estão utilizando bastante remix porém é uma coisa que você vai correr risco vai correr risco de tomar um strike vocês que tem canal que postam remix corre esse grande risco de tomar strike porque o cantor querendo ou não ele está se empoderando da música do outro pegando a música muitas das vezes alguns cantores pegam a música sem autorização lembrando também que tem outros cantores que pegam com autorização um grande exemplo é Bill do Piseiro que recentemente até ele gravou uns dois fichos com cantores de funk ou seja ele sempre tem aquele contato com os caras lá e pede a liberação e outra coisa agora tem muitos cantores que utilizam a música sem autorização e isso vai causar muito problema é algo que eu estou falando aqui constantemente gente isso uma hora ou outra vai dar problema vocês vão se policiar sobre essas coisas mas enfim deixe aqui nos comentários do que você acha que MC Dante está certa ou está errada de cobrar direitos autorais de músicas de remix deixe aqui para o seu comentário ele é muito importante gente muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui muito obrigado mesmo vocês são foda e eu te espero no próximo vamos juntos e eu te espero